Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Batista, instrutor e atleta de tiro. Hoje eu vou falar para você que é iniciante no tiro esportivo, adquiriu o sucesso aqui hoje, até mesmo adquiriu uma arma pela Polícia Federal como arma de defesa, a maneira correta de você manobrar o ferrulho da pistola. Vamos lá, vou mostrar aqui, está vazio, não tem nada. Vamos lá, é muito comum para quem está iniciando fazer isso aqui, inserir o carregador, manobrar o ferrulho e trazer novamente. Olha o que acontece, está vendo aqui? Isso aqui é chamado de trancamento de ferrulho, é uma pane, trancamento de ferrulho. Observa aí, ele não fechou por completo, está vendo? Então, isso acontece porque você não puxou o ferrulho, não liberou, você retornou junto com o ferrulho. Então, a maneira correta, vou explicar para vocês aqui, vou tirar novamente, vamos lá. Olha só, você vai inserir o carregador, observa, você está travada, beleza? Você vem aqui em cima, segura o ferrulho, você pode também fazer assim, puxar por aqui, manobrar por aqui, manobrar por aqui, tipo assim, mais fácil. Você medica aqui assim, você vai, puxa, solta, pronto. Você observa o seguinte, que ela está agora carregada, alimentada. Aqui, observa aqui, a identificação de munição na câmara. Então, está identificando que tem uma munição na câmara, tá? Algumas armas tem pela lateral aqui, então você identifica por aqui, tá? E tem algumas que tem um furinho aqui em cima do seu piscelo que tem uma munição na câmara. Então, pessoal, a maneira correta, você vai inserir, puxa e solta, tá? É mito de pessoas pensar que você puxar, corte, soltar, vai quebrar a arma. Isso é mito. A arma foi feita para isso mesmo, você bater, puxar mesmo, tá? Manobrar forte. Para quê? Para não dar esse tipo de punch chamado trancamento de ferrulho, tá ok? Então, fica a dica para vocês aí. Tamo junto!